Olá, pessoal, boa noite. Vim aqui mostrar pra vocês. Eu comprei esse vaso aqui, ele é bem compridão pra botar na minha sala. Sendo que eu não queria o vaso preto, só que só tinha na cor preta na loja que eu fui. Então, como eu sou daquela, né, eu vou enfeitar, vou botar um pouco desse brilho aqui. Aqui, não sei se dá pra vocês verem, olhando aqui o centro de lateral batendo luz, ele tem uns desenhos. Aqui, tá vendo? Aqui em cima tem uns desenhos, porque se eu botar perto não vai dar pra... Deixa eu ver. Ah, dá pra vocês enxergar. Ele tem um desenho, tá vendo? Então, como eu sou dessas, eu vou enfeitar ele todinho. Vou botar essa fita aqui, papel adesivo, que ele é prata. Eu até mostrei pra vocês num vídeo anterior que eu fiz uma caixinha pra minha maquiagem. E eu vou estar enfeitando essas partezinhas aqui de prata. Por enquanto, ele vai ficar na minha sala. Depois eu troco pelo vaso que eu quero, né. Eu só encontro lá no centro de Nova Iguaçu, mas eu não vou pra lá nem tão cedo. Então, eu vou pôr isso aqui mesmo na minha ráfia. Porque ela tá num vaso muito pequenininho. Ela tá ficando aqui no quintal, porque ela tá com um vaso pequeno. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra quem é novo no canal, já se inscreve pra tá nos ajudando. Tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Aqui eu já adiantei, ó. Cortei as fitas, tá bom? Isso aqui é uma fita adesiva. Eu já cortei pra tá adiantando. E vou enfeitando aqui com vocês, tá? Eu vou tá seguindo, tá? Esse desenho aqui. Eu ia fazer com emborrachado, mas como eu tenho essa fita adesiva aqui, é bem menos trabalho. Vou seguir no desenho. Eu gosto de coisa bastante, assim, vamos dizer, cheguei, né? E um vaso preto não combina muito comigo, não. Aí, por isso que eu vou enfeitar, tá? Eu quero um vaso rosa ou um vaso cinza pra minha sala. Mas na loja que eu fui, só tem vaso preto. Do formato que eu quero, só tinha vaso preto. Aí, comprei ele mesmo. E aí, comprei ele mesmo. Olha que lindo. Estamos só começando. E aí, comprei ele mesmo. Tchau, tchau. 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 Pessoal, olha como ficou, que coisa linda. Deixa eu tirar as coisas aqui de baixo. Olha que lindo. Vou botar mais pra longe. Pelo menos eu achei que ficou lindo. Deixa eu acender a luz. Quando acende a luz ele perde o brilho. Mas olha, eu tô pensando se eu vou colocar aqui, mas é tão trabalhoso pra colocar nesse desenho aqui. Eu acho que eu vou deixar só aqui embaixo mesmo. Só tem um porém. As pontinhas das fitas eu vou colocar essa tec bond. Porque as pontinhas elas dão uma soltadinha. Tá vendo? Ó, ela não prende direitinho na pontinha. Então eu vou dar um pontinho de tec bond aqui, ó. Nessas pontinhas, tá bom? Pra ficar bem seguro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meu povo, ficou assim. Eu decidi não colocar aqui. Pra não ficar muito brilho, muita coisa. Mas olha, ficou assim. Põe aí nos comentários se vocês gostaram Tirou um pouquinho aquele só preto, né? Ficou preto com os detalhes de prata, brilhoso Vou apagar a luz aqui pra vocês verem o brilho Porque com a luz acesa não dá pra ver o brilho Mas o que vocês acharam? Ficou bonita? Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou com a planta Olha, apaguei aqui Ele é bem brilhoso Nossa, ele tem um brilho lindo ao vivo, então Ele é muito brilhoso Olha como ficou Eu particularmente amei Adorei esses brilhos Eu ia pôr aqui, mas não vou pôr Porque eu acho que vai ficar muito cheguei O que vocês acharam? Quem gostou, curte aí Comenta aí o que vocês acharam Coloco aqui ou deixo só aqui embaixo? O que vocês acham? Tô nessa dúvida, tô achando que aqui vai ficar muito exagero Põe aí nos comentários o que vocês acham E o vídeozinho de hoje foi esse Vou botar a planta aqui Depois vou mostrar pra vocês Vou botar umas fotinhas aí de como ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva quem não for inscrito Pra nos ajudar Deixa o seu like, ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau